Boa! Boa! Você vai ver que o Marcos é muito bom! Matei! Nossa, deu double kill! Ai, o Marcos morreu! Acabei de ver o Marcos morrendo! Ai, tem um cara aqui! Nossa, morri! Não sou muito boa nesse jogo, não! Eu sou péssimo nesse jogo! É a segunda vez que eu jogo esse jogo! É a segunda vez, eu juro! Primeira vez, eu nem sabia o que fazer agora! É a décima! Como assim? Matei o Marcos! O Marcos, o Marcos não... Ele não quer time! É... Ele não... Ele não gosta de time no Quake! Não dá! Ah! Esse é o momento é... Depois dessa... Não! Mateu o Marcos! Nossa, você matou o Marcos! Não, você tá... Não! Cai! Matei! Ô, Catarina! Catarina! Ai! Ai! Você me matou! Ai, o Marcos! Matei o Marcos! Matei o Marcos! Matei o Marcos! Quantos bonitos você tá, Catarina? 190! Hã? 190! Eu tô com 979! Que isso? 970! Nossa, mas quando acaba suas balas você fica tipo assim indefeso? Ai! Ai! Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe! Porque é o único! O único! Olha! Eu... Nossa! O Marcos me matou! Ah, não! Não, não fez não! Eu consigo bastante manique! Eu consigo bastante manique! Matando pessoas no... No... No Crack... No Crackcraft! Ganhando partidas no Skywars! Ganha... Matando pessoas no Skywars! Ganhando partidas no Mega Skywars! Matando pessoas no Mega Skywars! Matando pessoas no Mega Skywars! Esse menino ganha muito bastante... Maniques! Matei! Você tem... Você tem... Você tá atrás de mim, Cat! Agora você tá na minha frente! É que eu matei uns três caras de uma vez! Você matou sete pessoas! Eu matei seis! Posso correr! Nossa, mano! Eu consegui não matar ninguém! Olha o Marcos! Ah, já ganhei, já! Ai! Fiquei na tira! Já ganharam! Ah, já ganharam! Quem ganhou? Agora! Bora, Mega Skywars! Bora, Mega Skywars! Bora, Mega Skywars! Vamos outra! Não, vamos outra! Eu gostei! Eu gostei! Entrei! Tô muito doido! Tô muito doido! Opa! Tô muito для quem ganha! 멋있ou! Tô muitoles!